E aí galera, tudo sussa na área? Hoje a gente vai falar de um assunto cabeludo, daqueles que ninguém te conta, mas que é uma bomba. A saúde dos seus rins. Você sabia que alguns alimentos que a gente manda pra dentro todo santo dia podem estar detonando eles sem a gente nem sacar? Pois é! No vídeo de hoje vou te mostrar os 10 alimentos que são verdadeiros inimigos dos rins e que você precisa maneirar no consumo pra não ter problemas sérios no futuro. Se liga que esse vídeo tá pesado, mas fica sussa, não precisa entrar em pânico. A gente vai te dar todas as dicas pra você se cuidar e manter seus rins saudáveis. Então já deixa o like pra dar aquela força pro canal, se inscreve se você ainda não for inscrito e bora pro vídeo! A gente começa essa lista com um clássico, que está presente em quase tudo que a gente come o sal. Mas calma, não precisa jogar o saleiro fora. O problema é o excesso. Se liga só! O sal aumenta a pressão arterial e isso força seus rins a trabalharem muito mais pra filtrar o sangue. É como se você obrigasse seus rins a correrem atrás do trio elétrico no carnaval todo santo dia. No começo, eles até aguentam, mas com o tempo, amigo, a coisa fica preta. E adivinha só onde o sal adora se esconder? Nos alimentos industrializados. Salsicha, linguiça, salgadinhos, temperos prontos. Tudo isso tá lotado de sódio, que é o principal componente do sal. Então, já sabe, né? Fica esperto com os rótulos e vai com calma no consumo desses alimentos pra seus rins não te deixarem na mão. Quem nunca caiu em tentação de um baconzitos no café da manhã, um presuntinho no lanche ou uma salsichinha no churrasco, né? Mas segura a onda aí, porque as carnes processadas são as estrelas do show quando o assunto é detonar os rins. Elas são cheias de sal, conservantes e outras químicas que são um veneno pra eles. É como se você jogasse água da chuva nos seus rins toda vez que come um embutido e não para por aí. O consumo excessivo de carnes processadas também aumenta o risco de desenvolver doenças renais crônicas, que podem te levar à hemodiálise. Aí já viu, né? Então, na hora de escolher o que vai comer, prefira sempre as carnes fresquinhas e deixe as processadas só pra ocasiões especiais. Beleza? No calor, bate aquela vontade de tomar um refrigerante trincando, né? Mas cuidado, porque essa bebida aparentemente inofensiva pode ser um verdadeiro arrastão para os seus rins, principalmente os refrigerantes de cola, que são ricos em fósforo. Esse mineral, em excesso, sobrecarrega os rins e pode levar à formação de pedras nos rins, que causam dores de lascar. E não adianta se enganar com as versões zero açúcar, porque o problema não é só o açúcar, mas sim o fósforo e outras substâncias químicas presentes na bebida. Se você quer manter seus rins na medida, o melhor é maneirar no refrigerante e optar por bebidas mais naturais, como água, sucos de fruta natural e água de coco. Você troca o açúcar por adoçante achando que está fazendo um bem danado para a saúde? Cuidado, porque essa troca pode sair caro para os seus rins. Os adoçantes artificiais, presentes em refrigerante zero, sucos em pó e outros produtos dietéticos, podem parecer inofensivos, mas a verdade é que o consumo prolongado dessas substâncias pode afetar o funcionamento dos rins. É como se você enganasse seu corpo, dando a ele algo que parece açúcar, mas que, na verdade, é um lobo em pele de cordeiro. E o pior é que, muitas vezes, a gente consome adoçante sem nem perceber, já que ele está presente em diversos alimentos industrializados. Por isso, a dica de ouro é, leia sempre os rótulos. E na hora de adoçar, prefira opções mais naturais, como mel, açúcar mascavo ou estévia. Leite, queijo, iogurte, quem não ama? Mas, calma lá. Os laticínios, apesar de nutritivos, podem ser um problema para os rins se consumidos em excesso. Isso porque eles são ricos em cálcio. E o excesso desse mineral pode se acumular nos rins e formar pedras, causando dor e outros perrengues. E não adianta se entupir de leite, achando que vai ficar com ossos de vibranium. O corpo precisa de uma quantidade equilibrada de cálcio e o excesso pode ser prejudicial. Então, a dica é, consuma laticínios com moderação, variando as fontes de cálcio na sua dieta, como vegetais verdes escuros, brócolis e couve. A proteína é essencial para o bom funcionamento do corpo, mas o excesso, principalmente de proteína animal, pode sobrecarregar os rins. É como se você colocasse seus rins para fazerem bico todo dia. As proteínas são digeridas e transformadas em ureia, uma substância que precisa ser eliminada pelos rins. Quando você come muita proteína, a produção de ureia aumenta, obrigando os rins a trabalharem dobrado. Em longo prazo, isso pode levar à insuficiência renal. Então, a dica é, consuma proteínas com moderação, variando as fontes, como carnes magras, frango sem pele, peixe, leguminosas e ovos. Capítulo 7 Álcool Um brinde à destruição dos rins Quem nunca exagerou na cervejinha no final de semana que atire a primeira pedra, né? Mas, cuidado, porque o álcool é um dos piores inimigos dos seus rins. Ele desidrata o corpo, o que já é um problema para os rins, que precisam de água para funcionar direitinho. Além disso, o álcool é tóxico para os rins e pode causar danos que ninguém merece a longo prazo. É como se você desse um cacete nos seus rins toda vez que bebe. E não adianta achar que só a cerveja faz mal, porque qualquer tipo de bebida alcoólica, se consumida em excesso, pode prejudicar os rins. Então, a dica é, beba com moderação, se for beber, e não se esqueça de se hidratar bem, bebendo bastante água. Banana, abacate, batata espinafre, todos esses alimentos são deliciosos e nutritivos. Mas, se você tem problemas renais, precisa maneirar no consumo. Isso porque eles são ricos em potássio, um mineral que, em excesso, pode ser um problema para quem tem os rins comprometidos. Os rins são responsáveis por filtrar o potássio do sangue. E quando eles não estão funcionando como deveriam, o potássio pode se acumular no corpo, causando problemas cardíacos. Então, se você tem problemas renais, converse com seu médico sobre a quantidade ideal de potássio que você pode consumir por dia. A gente sabe que é difícil resistir a um rango pesado, tipo um hambúrguer com batata frita. Mas a verdade é que o fast food é uma bomba relógio para a saúde dos seus rins. Esses alimentos são ricos em sódio, gordura, conservantes e aditivos químicos, que sobrecarregam os rins e aumentam o risco de desenvolver doenças renais. É como se você jogasse bomba de São João nos seus rins toda vez que come fast food. E o pior é que o consumo regular desses alimentos pode levar ao desenvolvimento de outros problemas de saúde, como obesidade, diabetes e hipertensão, que também prejudicam os rins. Então, a dica é evite ao máximo o consumo de fast food e prefira alimentos frescos e preparados em casa. Começar o dia com uma xícara de café é quase um mantra para muita gente. Mas, cuidado! O consumo excessivo de café pode ser prejudicial para os rins, principalmente para quem já tem predisposição a problemas renais. A cafeína presente no café é um estimulante que aumenta a pressão arterial e faz com que os rins trabalhem mais do que deveriam. Além disso, o café pode aumentar a produção de cisteína, um aminoácido que está relacionado ao desenvolvimento de pedras nos rins. Então, a dica é consuma café com moderação, sem exageros, e prefira outras bebidas durante o dia, como água, sucos naturais e chás. E aí, galera, curtiram o vídeo? Espero que sim! Mas mais importante que curtir é colocar em prática as dicas que demos aqui para manter seus rins saudáveis e funcionando como o esquema. Lembrem-se, prevenir é melhor que remediar. Pequenas mudanças na alimentação podem fazer uma baita diferença na saúde dos seus rins a longo prazo. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com a galera para que mais pessoas se liguem na importância de cuidar dos rins.